Conhece o DJ FB? Que leva ela pra casa E dá uma sarrada E dá uma sarrada E aí DJ? Vou passar uma reflexão aqui pra vocês Xereca é igual o Simpson Gosto de todos Mas prefiro a Lisa, viado É o DJ FB que coleciona a virgindade É o DJ FB que coleciona a virgindade Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Mata o aula de português, ganha o aula de sacanagem Vai senta na vontade Vai senta na vontade Vai quicando a vontade Vai descendo a vontade Vai quicando a vontade Vai descendo a vontade Vai senta na vontade Vai senta na vontade Vai quicando a vontade Vai descendo a vontade Nós dá o papo reto Nós é favela e não tem caô Nós tá papai, papai delas Tipo o chefe das favelas Tipo o dono de boca Marulando as conversas Sagaz na putaria Puxa o cabelo, dá tapa na cara Depravado na medida Pra te deixar excitada Ficar chamando no zap Me procura, não acha Tô com as amiguinha Sexo, pente e rala Tipião nas favelas Já acionei o fight Pode vir preparada Pra aula de sacanagem Tipião nas favelas Já acionei o fight Pode vir preparada Pra aula de sacanagem Pra aula de sacanagem Pra aula de sacanagem Pega a visão da viagem Mata o aula de português Ganha o aula de sacanagem Vai senta na vontade Vai senta na vontade Vai quicando a vontade Vai descendo a vontade Ô FB São Paulo te ama São Paulo te ama Nós dá o papo reto Nós é favela e não tem caô Vai Esse bagulhinho aí de ficar agradando muito A mina fica pisando O bagulho é papo reto É putaria que elas gostam Esse é o ritmo Não tem jeito Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado